Fala men, tudo bem? Cara, higienização feita Hidratei a escala, pôr os trastes Limpei tudo, já coloquei as cordas Tá? 09042 E vou deixar ela estabilizar Ainda não comecei processo de setup Eu te disse que esses dias eu tô trabalhando Bem mais devagar do que o normal Mas pra você ter uma ideia do som E vamos ver se tem enchiado, né? Se falou que sumiu, eu não testei Vou testar agora Esse é o nosso som limpo Vou ligar aqui o GDI Cara, tem ruído, mas Depois eu vou testar até no outro outro Ele não tá mudando de tom Aparentemente tá tudo certo O ruído é dos pedais aqui O ruído é dos pedais 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 Deixa eu trocar de drive aqui Esse aqui é bem mais leve Deixa eu somar outro estágio E ver o que acontece O ruído é dos pedais O ruído é dos pedais O ruído é dos pedais Bom, mãe Esperar estabilizar E começo a parte de setup Mas as cordas estão baixinhas Talvez tenha que ajustar um pouquinho o tensor Por hora é isso Abraço O ruído é dos pedais